Olha gente, aqui é um barzinho chamado Praianos Bar que tem uns drinks, uns petiscos, é bem conhecidinho aqui na Praia do Bessa Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui na Praia do Bessa Estou aqui na Praia do Bessa Vim conhecer mais uma praia aqui de João Pessoa Vai ficar um pouquinho de som de vento porque está ventando e eu não trouxe o microfone, nada Então vou mostrar aqui um pedacinho da praia, é muito gostosa a praia aqui E o ponto alto aqui da praia é esses barzinhos aí com os petiscos, né? Mas eu não sei se eu vou ficar aqui não, vou só dar uma mostradinha pra vocês e vou embora, tá? Então bora lá conhecer o Bessa aqui que tem uns coqueiros gostosos, gostosos, né? Que tem uns coqueiros gostosos e também a água do mar, talvez eu dê uma molhadinha nos pés lá Bom, como eu disse, nós temos muita coisa pra ver aqui em João Pessoa E eu acabei deixando poucos dias aqui, então daqui a pouco eu vou embora Vou ter que meio que dar só uma passeadinha em alguns lugares Mas com certeza, João Pessoa é uma cidade fantástica Depois eu vou no vídeo de considerações Vou passar pra vocês aí o que eu achei, como é a população, o que tem de bom, o que não tem Vou fazer pra vocês também, vou fazer o de Natal também Que já acabou a temporada lá, né? Então também vou falar pra vocês aí o que eu gostei, o que eu não gostei Também vou ver se dá tempo de fazer o tour lá no flat que eu estou Tá tudo muito corrido, gente Ó, cinco dias foi muito pouco, viu? Pra uma que daí eu acabo não fazendo nenhuma coisa nem outra Eu nem curto e nem filmo nada pra vocês Porque daí fica tudo corrido, né? Mas tudo bem, foi, já foi agora Da próxima vez que eu venha pro Brasil, quem sabe eu venho e fico um mês aqui, né? Ai, bem-te-vi cantando Muito gostoso Eu vou filmar aqui pra vocês, tá? Depois a gente conversa mais um pouquinho Agüintes Que gostoso esses coqueiros, essas coisas, né? Bem cedo agora, acho que são sete e meia, gente Eu vou cedinha porque aí eu não pego aquelas coisas lotadas, né? Ó, passeio de caiaque, pra quem não tem medo e sabe nadar, né? Não é o meu caso Entendeu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tem uma escadinha pra subir, ó Tem uma pra descer na praia E outra pra subir, né? Deixa eu fazer aqui, né? Deixa eu ser Pelo que me falaram, Bessa é uma praia mais explorada, assim, para moradores, né? Pelo que falaram, né? Que já os turistas ficam mais lá no centro mesmo onde eu tô Olha, gente Aqui tem uns apartamentos, ó Que não tem rua ali, sabe? Eles desembocam direto aqui na praia, ó Pensa É na areia mesmo, né? A pessoa morar assim, levanta de manhã e já vem pra praia E aqui a gente tem que vir por aqui pra sair de novo ali por onde eu entrei Bem bonita a praia, né, gente? Tô sentadinha aqui esperando o meu Uber E vou ver o que mais que eu vou fazer pra mostrar pra vocês hoje, tá legal? Então eu deixo um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!